Termina assim o Telejornal, mas começamos já de em viado com especial informação para acompanhar a evolução da pandemia Covid-19. A Europa volta a encerrar as fronteiras. Nas últimas horas, vários países começaram a fechar fronteiras para fazer face à propagação deste novo coronavírus. Cerca de 100 milhões de europeus têm agora os movimentos limitados entre Portugal e Espanha. O controle terrestre também foi reposto. Está proibida a circulação entre os dois países para turismo e lazer. Os respondentes da RTP em França, Rosário Salgueiro e Jaime Guilherme, estiveram há dias em reportagem numa zona de altíssimo risco, em Itália, quando regressaram à França. Ficaram de quarentena 14 dias. É uma quarentena que ainda estão a cumprir nesta altura. Aqui fica a reportagem possível de como é viver fechado em casa, em quarentena, depois de estar numa zona de altíssimo risco. A reportagem é da Rosário Salgueiro e do Jaime Guilherme. Nesta zona vermelha há obrigatoriedade do uso da máscara. 10 dias em Itália, 14 dias de quarentena e um trabalho feito em moldes diferentes. Gravado por telemóvel, enviado pela internet para a casa do Jaime Guilherme, o repórter de imagem e editores, que vai completar também com a sua parte. Olá, Jaime. Olá, Rosário. No regresso de Itália voltámos a Paris, mas eu não voltei à minha casa. Para proteger a minha família e todos os outros, entrei em quarentena voluntária, mas numa casa à parte. Aqui só podem entrar o sol e o ar fresco. Um hábito que eu mantenho todas as manhãs. É importante manter rotinas quando a única vista natural durante 14 dias é este jardim dos vizinhos de um lar de terceira idade. Higiene diária, vestir-me como se fosse trabalhar, só não me maquilho, filo hoje para este vídeo. Horas para acordar, horas para deitar e horas para fazer refeições. Mas vou deixar essa parte para o Jaime Guilherme explicar. Também eu tento que as rotinas sejam semelhantes às que tinha anteriormente. Higiene pessoal. Tarefas domésticas, algumas leituras e acompanhando o mais possível a realidade lá fora, através dos canais franceses e pela internet, na RTP Play. A 2 de março, a Direção-Geral de Saúde anunciava os dois primeiros casos confirmados. Tenho ocupado o tempo com tarefas que às afama do resto do ano não me permite fazer. Arrumar gavetas, estão todas arrumadas ao fim de 10 dias. Ler livros que estava a guardar para o verão e ajudar a minha filha universitária com traduções de textos em inglês, porque ela não tem tido assim tanto tempo. E um ponto muito positivo desta paragem forçada é, hoje, como nunca, tenho mais horas para poder falar, ainda que virtualmente, com a família. O Jaime Guilherme é mais dotado para as tecnologias, vai demonstrar como tem sido o quotidiano dele e o meu. Neste quotidiano, o mais difícil, sem dúvida, é a separação forçada da família. Várias vezes ao dia tentamos encurtar as distâncias. Olá, meninas! Olá, papai! Então, está tudo bem? Sim! Como é que está a correr a escolinha pela internet? Está a correr bem. Hoje recebi um email da professora com mais exercícios. Boa! A pergunta mais comum é como nos abastecemos? Como é que os alimentos chegam cá à casa? Ora, há sempre os pedidos via internet, mas há, sobretudo, as nossas redes sociais. Eu não tenho familiares próximos em França. São os amigos que deixam do lado de lá da porta aquilo que eu lhes peço. Eu agradeço do lado de cá até um dia destes. E tu, Jaime, como é que a tua mulher, a Elsa, faz para te ajudar neste isolamento forçado? No meu caso, no que diz respeito à alimentação, conto com o apoio logístico da minha mulher. Olá, está tudo bem? Sim, está tudo bem. Como é que te sentes hoje? Algum sintoma? Não, nenhum sintoma. Ok, telefone-me mais logo. Tchau, beijinhos. Adeus, beijinhos. Daqui a quatro dias a nossa quarentena vai terminar. Voltaremos para a vida de todos os dias. Até lá vamos fazendo o trabalho para os canais da RTP, a televisão, mas também a Antena 1 e a RDP Internacional. Porém, prática outros conceitos de trabalho. Jaime Guilherme. E Rosário Salgueiro. RTP França. E Rosário Salgueiro.